Ah, irmão, isso aí eu faço, não, tem gente que é linguarudo, é acusador, só faz contar o erro Profeta não, bota o dedo na ferida e a outra mão já tá doendo aqui, ó lá, bora Tá doendo, eu acho que tem remédio, vai sair da porta Crente que fala a verdade, irmão, ele não é retaliado Crente que fala a verdade é honrado por Deus na terra Mas não é o sincero não, o super sincero, cuidado Esse super sincero é o perigo Alguém até briga, é estagiário do acusador Porque tem gente que parece que tá fazendo estágio com ele Você é propagador da verdade, e a verdade não tô, e a verdade liberta Pode ter barulho de cadeado quebrando, mas depois do barulho vem a alegria Vem o canto de vitória, e alguém não chupou de vitória E aí você vai ver que ele vai fazer tudo isso Faz aquele movimento lá no Monte Carmelo contra centenas de profetas de barra O Deus manda fogo, ó pedra, maravilhas E ali só vai crescendo o seu conselho Agora é pra você voltar E eu voltei a tomar E aí vem esse texto No segundo livro Do rei, que é quando Deus fala com ele Que vai me tomar E aí quando uma pessoa A gente já fala isso, irmão, isso aqui é uma novidade Porque a gente sabe que é assim Alguém está atrás e o da frente já vai sair, então já começa Os calos vão ficar no lugar agora, a barra é minha e não sei o que E aí Elias começa a testar ele Entendeu? Pra ver se ele estava interessado só no cargo Tá entendendo? Porque aí o que é que ele pensa? Ele está indo embora, eu já vou começar a andar Eu já vou começar a fazer meus contatos, né? A regimentar os meus Vou começar a preparar a cama Porque ele está indo embora mesmo Mas não, eu disse, eu vou ficar com ele até o final Aí Elias dizia, rapaz, eu vou resolver uma coisa na congregação de Jericó Eu não posso ficar por aqui, não, eu vou com o senhor Rapaz, olha, eu vou resolver um negócio aqui na congregação de Gilgal Eu vou com o senhor, eu estou atendolado com o senhor Eu vou perder a bênção, não estou nada Eu não quero ter a pena, eu já passei o momento de piso Eu vou ficar aqui do lado, não Eu estou sucedendo um homem de Deus Eu não estou aqui preocupado com fada, não estou preocupado com medo Eu não estou preocupado com nada Eu quero é só poder, meu filho Eu tenho que ficar pra aprender Porque enquanto o senhor estiver aqui, eu estou do seu lado Eu estou na sua sombra, só aprendendo, só recebendo Depois vai chegar a minha vez Aí quando aparece os comentários Que alguém chegou e disse, rapaz, olha Vem aqui, é porque surgiu aí uma notícia Está aí um comentário, versículo 7 E que vai ter um movimento aí, eles vão embora E aí foram 50 homens do Senhor e do Senhor e do Senhor E de longe, pararam eles Ficou que eles são os pagamentos, eu estou jogando Então, aquele pessoal que ficou ali na plateia Deus ainda abençoou 50 É mentira, para testificar que Deus era na vida de Eliseu Porque alguém podia querer fazer uma puta pra pé de cima Mas já vai dizer, eu vou preparar um cenário Eu não gosto muito desse negócio não De palco pra pé, esse zinho que fala Eu creio que não tem isso Mas nesse caso foi Deus preparou um cenário E botou É, minha exibição no palco E uma plateia de 50 profetas Prazer em Deus era na vida de Deus Isso eu vou mostrar Aleluia Porque sempre o que eu não gosto é de especulação Deus gosta de coisa certa e definida Aleluia E os dois só conversando Glória a Deus Pessoal Pega essa, o que que eu estou falando? Pega E aí quando chega na hora, ele diz Eu vou te dar Mas só se tu ficar comigo até o final Eu quero que isso É uma palavra só É uma estrutura só É uma personalidade só E quando chega no momento Ele nem espera Deus toma um carro de fogo E Eliseu ainda era tão apegado a Elias Que nem estava acreditando Que ele subia Começou a gritar Meu pai, meu pai Falta Como quem diz aqui A expressão Mas só ficou a calma E aí Deus já começa a colocar E se ele mostrar Que é na vida Aleluia Que esse irmão se pode ver No capítulo número 14 Que tomou a capa de Elias Que liga ainda E no mesmo instante Deus veio pra fazer o primeiro milagre Feriu as águas E disse Onde está o Senhor de Elias Mas aqui pelo que você disse É um original Ele pegou a capa Com tanta tristeza Porque viu que realmente Ele tem que ir embora E ficou naquele sentimento de solidão Como os discípulos ficaram Depois de Jesus passar três anos Profetizando Queriam ir embora Quando eles sobem aos céus Prisando O discípulo fica arrasado Saber o que vai fazer E uma coisa ficou a dizer Ele pegou a capa Pelo original Ele disse que ele estava triste Movimento de angústia Pegou a capa Assim como quem não quer nada E disse Onde está o Deus de Elias Fez aquele gesto ali Por fazer Mas de repente Aquele gesto Sem nenhuma pretensão Sem nenhuma soberba Foi um momento Que veio na vida Quando Elias Só ouviu o barulho da água Abriu de novo E a plateia Que estava gravando Rapaz Não é que Deus Já era a vida Do mundo em mim Outro subiu Mas a unção dele Ficou nele Aí chegou Eu não passei Confidência Eu não me senti De novo Que nem a Bíblia sabe